e bem-vindos 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 ao planetário do carmo no minecraft primeiramente boa tarde você que tá assistindo a gente muito 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 obrigada já dá o like já compartilha fala para todo mundo que a gente tá abrindo hoje o planetário do carmo no minecraft hoje você vai poder interagir com a gente lá no nosso mapa você vai assistir a sua primeira sessão de cúpula no minecraft então e vocês vieram e nos presentearam com a presença de vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí